Eu sou policial, eu sou policial, e daí você está preso por maus-tratos, você vai ser conduzido para a delegacia para fazer o que? Então, você arruma o documento, deixar desse jeito não vai ficar, a gente vai recolher o animal, o animal vai tirar daqui e você vai para a delegacia agora. Você está preso em quadrante, trata-se do crime de maus-tratos, tem direito a chamada de advogado, mas você vai ficar preso. Essa cachorra matou, a outra cachorra tua, e a senhora o que fez? Dormiu, é isso? É isso? É isso? Então a senhora está presa em flagrante por maus-tratos, você está presa por não ter feito nada. Você está preso por maus-tratos e vai ser conduzido para a delegacia, eu vou te prender, maus-tratos. Vocês dois estão presos pela parte do crime de maus-tratos, a gente vai recolher os quatro de maio, vocês foram avisados, A senhora está presa em flagrante pela parte do crime de maus-tratos, eu estou stabilizando o vivo aqui. Vocês dois estão sendo conduzidos por delegacia e preso por maus-tratos.